Olá, marhaba, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe. Eu sou o Jihad e neste encontro eu vou lhe ensinar a escrever em árabe, com as letras árabes do Abjad Árabe, palavras em árabe que você já conhece desde pequenininho. Tenho certeza que 95% das pessoas que estão assistindo esse vídeo já sabem, já ouviram, falam por aí no seu dia a dia palavras como Esfiha, Kibi, Habibi e Masari. E nesta videoaula, mesmo que você ainda não tenha noção da escrita árabe, vou pedir pra você me imitar e você vai conseguir escrever essas palavras em árabe. Vamos à primeira, a mais gostosa de todas, Kibi. Devido ao regionalismo, alguns árabes falam Kibi, outros falam Kobi, mas a escrita é a mesma. Pegou aí papel, lápis e caneta? Lápis é até melhor, tá? Então essa linha do seu caderno, você vai fazer o seguinte, a escrita árabe é da direita pra esquerda, de cima pra baixo. Então olha isso, posicione a sua caneta ou seu lápis aqui, faça este movimento, suba, desça e até aqui. Aqui vai um ponto, aqui dois. E aqui a gente coloca esse simbolozinho que indica a tônica. Então como eu disse, alguns árabes falam Kibi, outros Kobi, mas no fim é o famoso Kibi. Treine mais de uma vez, sem tirar a mão. De novo, de cima pra baixo, o dentinho, desce. Aí você tira a mão pra botar os pontos. Se você é novo no canal e ainda não sabe muito sobre a escrita árabe, sim. Os pontos fazem toda a diferença, eles fazem parte da estrutura da letra. Não é só um enfeite ou uma pontuação, não. Então, por exemplo, essa aqui que eu tô usando é a letra B de bola. Esse ponto faz parte do desenho dela. Eu insisto, não é como em português, por exemplo, o I, que se eu tirar o ponto ainda é um I. Não, faz parte da estrutura. Uma comparação aqui só pra mais ou menos, essa aqui é a letra P, certo? Se você tira toda essa parte, não é mais o P, é alguma coisa ali. Talvez seja um D, um B, sei lá. Mas em árabe, entenda que os pontos fazem parte da estrutura da letra. Vamos a outra palavra deliciosa, a tal da esfirra. No Brasil, muita gente escreve em português assim, esfirra, com dois R's, como se fosse rá de carro. Compreensível. Mas entenda que na língua árabe, a pronúncia correta é esfirra. Eu aqui simbolizo o H ponto, onde é um som bem airado, como se você estivesse aquecendo as mãos num dia de frio. rá, rá, ou a embaçã do vidro, rá. Então diga, esfirra, esfirra. E se escreve em árabe assim. Você começa aqui embaixo, faz o que parece ser um peixe, esfirra, tira a mão e faz isso aqui. Essa é mais complexa, né? E tem esses pontos aqui. Esfirra, vamos de novo? Ó, bem de vai, em câmera lenta. Fiz o peixe, um dentinho, o círculo, outro dentinho, tiro a mão, faço essa, parece uma cabeça de passarinho, e fecho aqui. Aqui tem um ponto, aqui dois e aqui tal. É muito agradável e a sua mão vai ficando mais firme. A dica que eu dei é lápis, especialmente aqueles lápis mais pra desenho, sabe? HB20, eu acho que é. Qualquer lápis que você tiver em casa, lapiseira não. Lápis. Ele é mais, ele desliza e é firme o suficiente pra manter. É melhor do que caneta. Ou se tiver um canetão, canetinha, é melhor que esferográfica. Aqui foi esfirra. A próxima, a famosa HABIBI. HABIBI, em árabe, quer dizer meu querido. Você que é novo no canal, precisa saber que o i indica a posse da primeira pessoa em árabe. Então, HABIBI, meu querido. Muita gente diz que é meu amor. Não, na verdade, HABIBI quer dizer meu querido. Amor, em árabe, é HUB. Meu amor, HUB. Mas vamos escrever HABIBI. Olha isso, de novo. Linha do seu caderno. Atenção. Cabeça de passarinho. Um, dois, três. HABIBI. Esse monte de ponto. E vai ter gente, ah, professor, escreve meu amor. Tá bom, vou escrever meu amor. Lá vai. HABIBI. Aí tem aquele SHADA, né, que dá a tônica da palavra. Você pode assistir esse vídeo de novo. E devagar e imitar aí. Última palavra. A famosa MASARI. Que quer dizer dinheiro. Há outras palavras pra dinheiro em árabe. MEL. FLUS. MEL. MASARI. Mas aqui no Brasil, como a maioria é descendente libanês e sírio-palestino, MASARI é a mais comum. MASARI. Se pronuncia assim, ó. MASARI. Escreve assim. Atenção. Você vai fazer uma bolinha desse jeito. Comecei aqui. Subi e vim. MA. Aí aquela cabeça de peixe. Né, ou parece um peixe. MASARI. Vamos de novo? MASARI. Nessa videoaula, então, você viu como escrever quatro palavras que estão no dia a dia da maioria dos brasileiros. Lembrando que nós temos uma plataforma profissional pra você aprender a ler e escrever com abjadim árabe. Trata-se da escreverarabe.com.br, plataforma profissional, com mais de 40 videoaulas, onde você vai aprender desde o começo as letras do alfabeto, juntá-las, escrever palavras e frases. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto pra plataforma. Por favor, faça lá uma visita. Veja ela como é. Assista ao vídeo introdutório. Veja todas as informações que tem ali pra você aprender a ler e escrever em árabe. Bem no final da plataforma tem a sessão de perguntas já respondidas. E a mais importante, tem algum tipo de garantia? Tem sim. Após adquirir este curso de escrita, você tem até sete dias pra, se quiser, fazer devolução integral sem prejuízo algum. Mas temos certeza que você vai gostar muito. Muita gente tem gostado demais. Como esse depoimento aqui, ó. O Carlos mandou esse e-mail há alguns dias muito contente com os resultados. E olha que observação bonita da parte dele. Escrever as primeiras frases numa língua não latina é fantástico, memorável. Faça também você essa incrível jornada de aprender a ler e escrever em árabe. E aqui no canal vamos nos falando, inshallah. Um grande e forte abraço. Salam. Amém.